Música Primeiro-ministro nomeia Azio Pereira no Tomás Cabral para a Correia Noura Zeral, o vice de alto nível institucional para a visita ao Papa Francisco, mas ao Timor-Leste. Lhe o se despais o número de Rua, para o Rio Rorão no Ressinat, o Rio Rorão no Ressinat, Primeiro-ministro Cairela Senando Guzmão, nomeia Ministro-Presidência e Conselho-Ministro, Azio Pereira, o vice de alto nível institucional para a visita ao Papa Francisco, o ministro da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, o vice de coordenador geral, conforme o documento NBMA pública e o portal Governo Timor-Leste, terça-feira de, o vice de coordenador geral alto nível, incluímos o representante do governo Timor-Leste, no representante UCI Santa C, que é responsável pela preparação de Siranehoto. A Comissão Organizadora NBEL liderado UCI Azio Pereira se serviço ao máximo com a preparação a nível logístico, infraestrutura, segurança, saúde, protocolo na comunicação, o objetivo ou assegurar sucesso para a visita ao líder máximo da Igreja Católica NBMA Timor-Leste. Zionico Vicenti, ADRTUSSIMENES, ZMN